Nesse Sigma Experts, vamos analisar de uma vez por todas as diferenças entre os modelos de Atem Mini. Nós vamos analisar cada um dos modelos de Atem Mini, de suas características físicas, e vamos analisá-los sob a ótica de 7 características essenciais para uma live produção. São elas, geração de caracteres, picture in picture, chroma key, play in matérias, stream, gravação e videochamadas. Cada modelo será analisado sob estes itens. Se você curtiu o conteúdo, fica o convite para se inscrever no canal e acionar as notificações, que o conteúdo já vem. A parte de hardware é muito tranquila. Tem aqui, alimentação, uma conexão para um cabo de rede, no caso do Atem Mini, ele só faz o controle, ele não faz streaming por aqui. Uma saída USB, para fazer efetivamente o streaming, ou se comunicar com softwares compatíveis, que entendam essa USB como uma webcam. Tem uma saída HDMI, que é uma saída de PGM, quatro entradas HDMI, duas entradas de microfone. Vamos ver como é que funciona a geração de caracteres no software original. Ela tem aqui, ó, 20 posições de GC em Steel e em 1DSK. Ela permite a entrada desse e esse único canal. Picture in picture. Você vem aqui em upstream key, DVE, vamos colocar a câmera que eu desejo, no caso é a 1. Está aqui, de configurar o posicionamento, o tamanho do picture in picture, tá? Pela mesinha, há como tem quatro posicionamentos. O que mais dá para fazer nesse picture in picture, que pouca gente sabe? Eu posso fazer um picture in picture com chroma key, na divisória chroma, transformar isso em um picture in picture, tá? Selecionando aqui o flying key, automaticamente ele vai assumir as proporções que eu tinha deixado lá no nosso DVE, tá bom? E aqui, com a vantagem, que eu tenho um chroma key com picture in picture, ó. Bem, então vimos de uma vez, picture in picture e chroma key. Agora, vamos falar do quê? De play em matérias. Ele depende de que entre a matéria através de um dos inputs. Ele até tem o HyperDeck, um dispositivo de gravação, né, um gravadorzinho de cartão, que permite gravar e dar play em matérias gravadas. Então, o assunto play em matérias com o Atem puro e simples é algo um pouco complicado, tá? Vamos falar de streaming. O streaming dele, falando de Atem Mini, é via USB-C. Aí você consegue fazer streaming para YouTube, para Facebook. Vamos ver como que é. Obviamente, ela tem que pegar o cabinho USB e ligar no computador, onde ele será reconhecido como uma webcam. Vou aqui entrar um transmitir ao vivo, tá? Vou selecionar aqui, webcam. Ó, ela tá aqui como uma placa de captura? Não, é uma Blackmagic Design. E, olha, já tá o fundo, ó, o fundo em preto e branco aqui, já tá denunciando, que já achou. Tá? E, idem, a fonte de áudio eu vou colocar também como Blackmagic. Transmitir ao vivo, já estou ao vivo, tá? Vamos aproveitar e fazer para o Facebook. Vamos entrar aqui, ó, vídeo ao vivo, tá? E a mesma coisa, ó, como webcam. Quem é a minha fonte de captura é a minha Blackmagic Design, que já foi detectada aqui, ó, já tá detectada. O meu padrão de áudio aqui também vai ser o meu Blackmagic. Entrar, clicar aqui em transmitir ao vivo. Esse é o streaming. E poderia ser feito para demais softwares, Zoom, qualquer software que reconhecesse essa USB. E quanto à gravação, ele até tem o HyperDeck. Vai se limitar a você, se estiver mandando para o Facebook ou para o YouTube, o evento vai ficar gravado lá. Vídeo chamadas. Nesse ponto, você vai precisar usar com o Skype, com o Zoom, etc. Então, vai ser possível utilizando desse software. Vamos ver agora o Aten Mini, usando OBS, Demix, StreamArt. Vem comigo. No OBS, vamos aqui adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Aten Mini, eu vou achar o Blackmagic. Agora com o OBS, nós vamos analisar os mesmos itens. Geração de caracteres, Picture in Picture, Chroma Key, Play em Matérias, Streaming e Gravação. A parte de gerar caracteres é quase ilimitada. Imagem e adicionar... Vamos pegar aqui um logo. Quantos layers eu quiser de GC. Vamos ver a movimentação aqui. Eu posso selecionar o GC aqui e adicionar um filtro de movimentação. Vamos dar um mais aqui. Rolagem. Fazer a movimentação. Então, você pode criar vários movimentos. Mais uma coisa poderosa em termos de GC com OBS. Picture in Picture. Essa fonte de mídia, eu posso fazê-la menor, de forma a distribuir. Colocá-lo aqui e adicionar tantas outras fontes de mídia, quantas eu julgasse necessário. Vamos ver como funciona o Chroma Key no OBS. É um fundo qualquer, que poderia ser um fundo em movimento também. Viro aqui em filtros. Sobre o Atem Mini aqui, vamos ver em filtros. Vamos adicionar um filtro Chroma Key. Verde, a gente passa para o azul e faz as alterações devidas. Olha só. Então, o Chroma Key, feito. O próximo item é Play em matérias. Nesse quesito, basta carregar as matérias para dentro aqui do computador. Basta adicionar como fonte de mídia, qualquer matéria que você tenha. Bastaria adicioná-la aqui. Dando um Play aí em uma matéria. Streaming. Vamos falar de streaming e gravação. O OBS oferece, no modo tradicional, pelo menos um streaming e uma gravação. Para quem tem um Atem Mini que não grava, olha só. Um streaming e uma gravação. Há a possibilidade de fazer duas gravações ou dois streams. Basta configurar dentro do OBS. De transmissão, eu já posso colocar um streaming. E nas configurações aqui de saída, eu posso tanto fazer uma gravação, escolher um formato aqui de gravação e uma qualidade de gravação. Como usar essa, em vez de gravação, transformar em mais um streaming. Vídeo chamadas. Nesse ponto, você vai precisar usar o OBS com o Skype, com o Zoom, etc. Então, vai ser possível utilizando desse software. Tendo um certo trabalho para gerenciar a entrada de áudio, para não ter uma realimentação. Vamos ver agora o Atem Mini dentro do V-Mix. Ele melhora, ele acrescenta, ele agrega muito poder ao Atem Mini. A primeira coisa que você tem que fazer é adicionar. Ele vai entender o Atem como uma câmera. Black Magic Design, aqui já achou a câmera. Geração de caracteres, você tem aqui em Adicionar Input. Você vem aqui em Title. Ele tem infinidade de templates. E aqui eu tenho quatro overlays. Vamos ao Overlay 1. Já está lá. Picture-in-picture eu tenho até quatro. Essa tela de overlay vai ser um picture-in-picture. E eu vou posicionar aqui o Zoom. E basta entrar aqui no Overlay 4. Ele já vai aparecer conforme eu programei. E esse é um ponto importante. Eu posso agregar inputs NDI na minha rede. E apesar de eu ter só um Atem Mini aqui com quatro entradas, eu acrescentaria mais entradas. Chroma Key é muito tranquilo, inclusive com cenários virtuais. Selecionaria aqui o azul e ele já vai e já faria o recorte em Chroma Key. Layers Multiview. E o meu Chroma Key Design. Aqui, já estou no Chroma Key. Então, Chroma Key e também a possibilidade de fazer cenários virtuais. Play em matérias. Basta adicioná-las às matérias do seu computador. Procurar e adicioná-las. Então, você teria aqui a possibilidade infinita de dar play em matérias. Streaming. O streaming aqui é um dos pontos fortes. A gravação e o streaming. A gravação eu poderia gravar para até duas. Com o Atem Mini. E o streaming, eu tenho três pontos de publicação para esse streaming. E um ponto alto serão as videochamadas também, que ele permite, esta versão que eu estou trabalhando, permite quatro. É só mandar um link para o seu convidado. Então, até quatro chamadas ou oito, dependendo da sua versão, ele vai gerenciar essas chamadas para não dar problema de áudio. É fantástico. Nós vamos agora analisar o StreamYard. Como é simples e como ele confere um poder absurdo ao Atem Mini. De cara, eu posso criar aqui uma transmissão e aqui eu cadastro meus destinos. Facebook, YouTube, tudo que eu quero já fazer stream, eu cadastro aqui. E ele gerencia, ele cria também os pontos de publicação. Então, aqui em transmissão, eu vou criar uma transmissão. Uma nova transmissão aqui. Já seleciono para onde eu quero transmitir. Eu vou selecionar só o meu YouTube particular aqui. Vamos fazer aqui. Mas eu poderia escolher três. Vamos entrar no estúdio. Ele já vai detectar a minha Atem Mini automaticamente. Na versão gratuita, ele coloca esse logo aqui. Mas na versão paga, você tem a possibilidade de colocar o seu logo, a sua marca. Aqui já vemos os GCs. Eu tenho aqui as possibilidades de GC. Então, é muito simples trabalhar com GC. Eu estou aqui na minha área de espera, assim como os meus convidados ficariam aqui, até eu adicioná-los na minha transmissão. Eu vou entrar na transmissão. Estou aqui. Vamos ver aqui o play em matérias. Basta você carregar os seus videoclipes aqui. Basta clicar aqui em exibir. Você já vai mandar seu material para o ar. E o mais fantástico aqui são as videochamadas. Como eu disse, são até dez videochamadas. Então, basta você mandar um link para até dez pessoas e elas aparecerão aqui. E o controle de áudio é um negócio que ele faz de uma maneira muito perfeita. Basta você entrar aqui em convidar. Ele já vai te dar um link para mandar para as pessoas, tá? Você vai mandar esse link e as pessoas vão entrando aqui, até dez pessoas ao mesmo tempo na sua linha de transmissão. Então, mandar entrar no estúdio e veja que já vai aparecer aqui o celular do Marcos aqui, ó. Tá? Estou aqui. É meu celular. E eu poderia entrar, eu falando comigo mesmo. Tudo bem com você? Sim, tudo bem comigo. Quanto ao Chroma Key, também é muito simples. Verde. Se você vai simplesmente entrar aqui em CAMIC, selecionar aqui um fundo virtual que você pode carregar aqui também, ó. Agora a gente vai ver. Então, as diferenças, agora que nós vimos até onde o software chega, até onde dá para fazer com o software nativo e o que se ganha com os softwares adicionais, vamos ver finalmente a diferença de modelos. Todos os modelos são beneficiados com esses três softwares. Então, vamos ver as características agora que diferenciam o que o Atem Mini que nós já vimos, né? Começando pelo Atem Mini, que tem quatro entradas HDMI, uma saída, duas entradas de Audit Line e o Mic e a saída USB serve para fazer streaming no Atem ou mandar para os softwares como nós já vimos. Carece de uma coisa que é um multiviewer. Já presente no modelo Atem Mini Pro, que está aqui. Temos um Atem Mini Pro. Então, o que tem de novidade nesse Atem Mini Pro? A saída HDMI já pode ser um multiviewer. No aperto de um botão, então, sobra a USB para fazer o streaming. Seja ela direto aqui para o YouTube, para o Facebook ou uma saída para gravação. Ela pode também fazer gravação com um dispositivo, com uma memória externa, gravar por essa USB. E, mais uma coisa, ela tem um streaming adicional por rede. Você tem aqui a possibilidade de gravar e fazer mais um live stream pela rede que o Atem está selecionado. Nada tem a ver com a saída USB dele, que ela poderia estar sendo usada para gravação, certo? Algo a mais, além de tudo, essa USB serve para mais um propósito na linha Pro. Ela serve para fazer o tal do Tetrin, que é você colocar na USB um celular e usar a rede do celular, a internet do celular para a sua live. E temos o Pro ISO. É tudo o que o Atem Mini Pro faz com um detalhe. A saída USB, quando utilizada para gravação, ela pode gravar usando a tecnologia ISO Corder. Ela pode gravar todos os inputs. Você escolhe o que você quer gravar. E sobram agora dois modelos novos com algumas características importantes. Temos o Atem Extreme e o Extreme ISO. O Atem Extreme, modelo maior, com oito entradas, 210 teclas. Ele ganhou algumas coisas em hardware. Ele tem duas saídas HDMI, além das oito entradas HDMI, ele tem duas saídas HDMI e tem duas saídas USB. Olha as possibilidades multiplicadas. Tudo o que nós falamos até agora, multiplicado por dois. Ah, uma outra novidade que veio na linha Extreme é a conexão para headphone. Quanto às saídas HDMI, uma pode ser multiviewer, a outra pode eventualmente gravar, mandar para um gravador HDMI, mandar para monitoração. Enfim, você direciona o que você quer de cada uma dessas saídas. E essas duas USBs, uma pode dedicar para gravação, a outra para ir para o VMI, Xtreme Hard, para o OBS, para fazer a interação que nós vimos até aqui. E também a USB serve como Thetering, aquela possibilidade de usar a internet de um celular através de uma das USBs. E o A tem Xtreme ISO, é quase igual ao Mini Pro ISO, é quase igual, tem tudo que o Xtreme tem, com a possibilidade da gravação, gravar todos os inputs e mandar lá para o DaVinci. Espero que agora, essas diferenças de tantos modelos e as funções de cada um dos modelos, tenha servido para tirar todas as suas dúvidas. Te vejo no próximo Sigma Experts.